Deixa eu só voltar a falar um negócio rapidinho da Anaia Rivera, que foi uma informação que chegou pra mim e eu acabei esquecendo de dar essa informação. Os atores de Glee, os atores não, o Ryan Murphy, que é o autor do Glee, junto com os outros autores e alguns atores que participam, estão montando um fundo pra poder bancar toda a vida educacional do filho da Anaia Rivera. Eles estão montando um fundo pra poder bancar a escola do filho de 4 anos do Jose, que tem 4 anos até o fim da vida dele, diz tudo, né? Então olha que legal, cara, o Ryan Murphy disse que ela é muito mais do que uma atriz de Glee, ela é amiga dele e por isso que ele resolveu tomar essa iniciativa e fazer isso. Ainda bem que eu me lembrei dessa história, foi hoje que eu li no TMZ e depois eu vi confirmado no E! Entertainment Tonight, lá do Canadá. Então é isso.